Vamos agora instalar um componente também muito popular, que é o Focca Gallery, que nos permite no nosso site apresentar imagens de uma forma bastante profissional. Vamos então pesquisar nas extensões do Joomla pelo programa Focca. Agora, temos aqui o Focca Gallery Plugin, o Image for Focca Gallery, o Trimodule, o Plugin e o Focca Gallery. Como vemos, já tem para a versão Joomla 2.5. Vamos então proceder ao download e vamos escolher a versão correspondente ao Joomla 2.5. Vamos gravar o ficheiro e já está. Neste momento, então, vamos ao nosso gestor de extensões e vamos selecionar o ficheiro do Focca Gallery. Vamos instalar. Vamos aguardar um pouco. E já está instalado. A instalação de componentes e plugins Focca difere um bocado de outras extensões, porque, neste caso, ele pergunta-nos se estamos a realizar um upgrade, ou seja, se já tínhamos alguma versão anterior do Focca Gallery instalada, ou, então, se é uma instalação de raiz, e, sendo o caso, diz que temos que clicar no botão Instal. Senão, este componente não será instalado. É por isso que eu recomendo que, sempre que instalem alguma extensão, depois da instalação, convém ler bastante bem, porque até, por vezes, nos mostra exemplos de como utilizar essa extensão, sempre para facilitar a vida do cliente Joomla. Vamos, então, proceder à instalação. E, ok, neste momento, temos o Focca Gallery instalado com sucesso. Podemos ver, desde já, aqui na área dos componentes, que temos o Focca Gallery para trabalhar. Vamos, então, aceder à área de gestão do Focca Gallery. Vamos iniciar, então, a construção da nossa galeria. Em primeiro lugar, teremos que criar uma categoria. Vamos, então, criá-la. E vamos dar-lhe como título exemplo de galeria. Podemos ter uma categoria pai. Neste caso, esta é a primeira. Mas isso significa que podemos utilizar a recursividade para encadear categorias em outras categorias. O acesso será público. Podemos definir, também, quem é que tem direitos para fazer upload. Se só há utilizadores registados, se ninguém. Quem é que pode apagar, quem é o dono desta categoria. Podemos definir, também, o diretório da mesma. E, caso, por exemplo, as fotografias tenham sido tiradas em algum sítio especial, podemos definir a latitude e a longitude, através da definição das coordenadas. Podemos, ainda, adicionar algum texto. Mas, para já, isto é o suficiente. Ah, já agora, se repararam, podemos, também, fazer importação de imagens do Facebook ou do Picasa. Estas opções, também, surgiram no Foca, muito recentemente, mas foram umas adições bastante importantes. Agora, nesta fase, teremos que adicionar aquilo que é fundamental na nossa galeria, que são as imagens. Vamos, então, adicionar, já, várias imagens, para não perder tempo a fazer adição uma a uma. O título será, então, exemplo de galeria. E vamos adicionar imagens. Eu já tenho, aqui, algumas preparadas que são imagens do sistema. E vamos, então, proceder ao upload das mesmas. Ok? Estas imagens, a partir de agora, já estão dentro do nosso site. E, dentro, aqui não mostra, mas estão dentro da pasta Foca Gallery. na pasta das imagens do nosso site. Ok? O título é limpou. Vamos escrever de novo. Exemplo de galeria. A categoria é esta. É exemplo. Também com o mesmo nome. E vamos gravar. Ok. Esqueci-me de selecionar quais eram as imagens. Já está. Vamos, então, agora, gravar. E, neste momento, o Foca Gallery está a criar os thumbnails das imagens. Ok. Como podem ver, está tudo impecavelmente bem construído e bem definido. E, neste momento, vamos, então, mostrar estas imagens no nosso site. E, como vamos fazer isso? Vamos, simplesmente, ao nosso menu principal e vamos criar mais um item de menu. Vamos dar o nome de galeria de fotos. Vamos escolher como tipo de item de menu alguma coisa relacionada com o Foca Gallery que, depois da sua instalação, nos deu mais opções em termos de itens de menu, desde uma lista de categorias, uma lista de imagens, apresentação da nossa galeria através do formato colíris ou, então, apenas redirecionar para o painel de controle do utilizador do Foca Gallery. Eu vou escolher, então, uma lista de imagens. Pede-me aqui, agora, para selecionar a categoria que quero mostrar. Eu vou dizer que é o exemplo de galeria e vou gravar. Ok, neste momento temos mais um item de menu com o nome galeria de fotos, o qual eu espero que já apareça no nosso site principal. Vamos, então, fazer o refresh. E cá temos galeria de fotos. Como podem ver, os thumbnails que o Foca Gallery criou aparecem aqui, todos direitinhos, e temos opções desde visualizar, ver os detalhes da foto ou descarregar. Podemos adicionar ou retirar opções na área do componente Foca Gallery. Aí ele dá-nos opções para modificarmos a forma como as fotografias são apresentadas e as opções para cada uma delas. Podemos também ver desde já aqui que podemos utilizar este RSS em qualquer outra página. Vamos, então, só visualizar. Cá temos as fotos. Podemos navegar por todas as fotos. Podemos fazer um slideshow. muito, muito profissional. Como veem, instalar extensões em Joomla é pura e simplesmente muito fácil. Não tem que saber, se bem que cada extensão terá as suas particularidades que teremos de ler quer nos manuais dos sites das próprias extensões, quer por tentativa-erro. Deixo-vos, então, aqui com um site desportivo mais ou menos composto e com a esperança que agora vocês, com a vossa criatividade, comecem a desenvolver sites em Joomla. O meu muito obrigado pela vossa atenção.